DJ caiu, meque, meque, leve ela pro noite Mete de copão na mão, tô de copão na mão Assim que tem pino eu vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Tá na glocada, toma tapa, toma tapa Tá na glocada, ganhou de final do ano que vem Do DJ caiu, toma tapa, toma tapa Tá na glocada, ganhou de final do ano que vem Ela só tem 15 anos e só gostou dos envolvidos Na maconha peça a mina, cara tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho tá na via, sacanagem total A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar 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 Só tá por evolução no avão Dessa maneira não é disso que elas gostaram Só tá por evolução no avão Dessa menino, menino, menino Tá quebrada, anda muito violento Impinou a bunda no baile, nós tá batendo DJ Caio, Mec, Mec, Levei lá pro noite, meti de copão na mão Se tu impina, eu vou dar tapão, tô de copão na mão Se tu impina, eu vou dar tapão Toma tapa, toma tapa, quero ver do aglota Toma tapa, toma tapa, tá na Gloca, ganhou de final do ano que vem Quando te diga, eu me mato a toma tapa Tá na Gloca, ganhou de final do ano que vem Ela só tem quinze anos, só a voz dá duas que envolvidas A maconha pra essa mina, cara tá sem tua camisa Adolescente ele é muito sabreca A família dela adora O bagulho tá na via, sacanagem total A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Toma maconha pra você, sem vergonha pra todo Você pode, ela pode sentar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai, vagabundo vai Vagabundo vai te machucar 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 Eu não